Um requezinho vermelho aí na tela. Aí. Aí, pode gravar, tem que me pagar depois. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Chegando, Iane S. Veloso. A Deise, a Deise. Oi, Deise, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Ô, povo, boa noite, então, boa noite. A gente tá gravando aqui a aula de matemática aplicada, hoje é quinta-feira. Primeira semana de aula. Qual o canal que fica os vídeos? Eu não tenho um canal, não, Patrícia. Normalmente, eu gravo e deixo o link pra você aqui no Canvas, lá em avisos. Então, você vai receber um aviso no sábado, provavelmente, dizendo que existe um vídeo, que o vídeo tá disponível pra você assistir, tá bom? Então, todos os meus vídeos aqui com vocês, eu subo ele e coloco no link lá no Canvas pra você, tá bom? E aí, o pessoal que tá assistindo a gravação agora, a gente já tava batendo um papo aqui, nos conhecendo, descobrimos aqui que tem pessoas excelentes aqui na sala, gente extremamente bacana, simpática, com uma Milena, que é uma menina maravilhosa, assim, um exemplo de vida pra quem quiser seguir, e depois, se vocês quiserem conversar com ela, fiquem à vontade, porque vocês que tá, você que tá assistindo a gravação agora e não participou da aula, eu acho que você tem que mandar uma mensagem pra Milena, e ouvir toda a história de vida dela, assim, é espetacular, é sensacional. Eu tô realmente emocionado aqui, cativado com tudo que eu ouvi dela, e gostaria de verdade, assim, que todos vocês mandassem um e-mail pra ela, ela vai responder um por um depois, tá? Com o maior prazer, porque ela é assim, tá bom? Então, falei, né, que a gente vai gravar, não falei? Bom, porque eu fico vermelho aqui depois. Ai, que maravilhoso. Olha lá, ó, as mensagens, ó, quando eu crescer, quero ser igual a Milena, é isso mesmo, Milena é vida. E gente boa demais, um alto astral, é tudo que a gente quer aqui na faculdade, cara, quer ficar leve, isso aqui fica leve. Bom, vamos lá. Curso de matemática, curso de matemática de vocês. Ele tem o foco de conteúdos do ensino médio, a gente volta a estudar as funções, construção de gráfico, relação entre essas funções, e pretendemos passar um pouquinho pelo cálculo diferencial, falando de limite, falando de derivada, falando de integral, tá? Vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês aqui a tela do Canvas, que é onde se encontra o plano de ensino de vocês, tá? Já vou falar de bibliografia, de avaliação, tudo mais. Eu só preciso de uma gentileza, eu gostaria que um de vocês entrasse no microfone aí, e dissesse para mim se está vendo essa tela aqui, onde aparece a fã. Sim, prof, dá para ver. Ah, legal, 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 obrigado. Nesse momento aqui, eu não vejo mais o chat, tá? Eu não consigo mais ver o chat. Então, se vocês quiserem escrever aí, podem escrever, e daqui a pouco eu leio as perguntas, se não, entra no microfone, fala comigo que eu estou aqui ouvindo vocês. Ó, então esse aqui é o plano de ensino de vocês, ele já está disponível aí no Canvas, no campo de materiais, tá? Vocês podem ir lá na página inicial, lá em materiais, vocês vão encontrar esse plano de ensino, e acho que mais um material, e depois eu vou disponibilizando mais com o passar do tempo, tá? A emenda é um pouco assustadora, né? Porque aqui tem tudo, né? É um resumo de tudo que a gente vai fazer. Então, a gente está falando desde conceitos básicos sobre função, até, sei lá, máximos e mínimos de derivação. É uma viagem bem longa, bem longa essa, com muitos passos, e não sei se a gente chega aqui no final, depende muito, muito, muito de como vai ser o aproveitamento de vocês, tá? Aqui tem o nosso conteúdo programático, então vocês vão ver que qualquer livro de ensino médio, hoje, ajuda vocês a acompanhar essas aulas, tá? Então, comece lá com os conceitos básicos de função, a gente vai falar várias dessas coisas hoje aqui, aí a partir da semana que vem, aí sim, a gente já começa, cara, só isso aqui da função composta, função inversa, tem muita coisa para a gente falar aqui, algumas aulas até. A gente vai para a função do primeiro grau, função do segundo grau, vamos para exponencial, vamos para o log, e terminamos aqui com trigonométricas. São muitas funções, muitas funções muito diferentes umas das outras, e cada uma com a sua especificidade, com as suas características, com as suas próprias funções, tá? Dentro da matemática, e tudo isso a gente vai tentar passar para vocês. Então, por exemplo, tem muito aluno que morre de medo de logaritmo, né? Não, não sei o que é logaritmo, nunca fiz logaritmo, não sei o que é, e é muito simples. Mostro para vocês depois que é simples. A partir do tópico 7, aqui sim, é o nosso cálculo, tá? Então, nesse primeiro momento, talvez eu faça uma passagem para vocês, não me aprofundando tanto, mas mostrando para vocês, antecipando para vocês daquilo que vocês vão encontrar no curso de cálculo de uma variável, estudando o conceito de limite e derivada, e aplicação de derivada. Até para a gente falar de integral também, mostrar para vocês o que é, mas se a gente conseguir chegar no tópico 7, eu estou felizão, se a gente chegar aqui no 8, então, é porque foi um sucesso tremendo o nosso curso. Eu não vou cobrar de vocês todos os conhecimentos prévios, embora você tenha passado por tudo isso no ensino médio, não cobro antes, eu prefiro revisar o máximo que eu puder revisar e cobrar, principalmente, aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino para vocês, tá? Eu não vou, e é bom que esteja gravado isso, eu não vou pedir para vocês nada daquilo que eu não tenha falado, tá bom? Eu não vou ficar supondo o que você teve e você já viu, porque você já fez médio. Não, eu sei que não é por aí, e assim, tudo aquilo que eu cobrar de vocês é porque eu que ensinei, ou eu que relembrei, tá bom? Coisas importantes, vocês já devem ter ouvido essa semana, avaliação, são duas, a gente chama de A1 e A2, essa A1, ela vai acontecer dividida em várias pequenas atividades, umas duas ou três atividades para nota, onde vocês vão ter que ir lá fazer os exercícios e me enviar de algum jeito, seja via Canvas, seja via PDF, a gente já vai combinar isso de um jeito melhor, daqui a pouco eu vou voltar para o vídeo aqui para falar da avaliação, explicar mais detalhes como vai ser isso, e eu tenho uma data de lançamento que deve ser ali pelo meio de abril, essa primeira nota, ok? E aí, que tal grande segredo de você ser aprovado nas disciplinas da faculdade, né? Se você tem uma nota que vale cinco pontos com poucas semanas de aula, é justamente nessas poucas semanas de aula que você tem que dar o seu melhor e conseguir os seus cinco pontos, ok? A partir do momento em que você conseguir o máximo próximo ou até o próprio cinco pontos aqui, cara, você já está quase aprovado, para você ser aprovado você precisa ter uma média seis, só precisaria de mais um pontinho. Esse um pontinho você vai tentar na sua avaliação a dois, que é dividido em duas partes, uma prova escrita oficial de três pontos, um caráter de Enad, então, vocês já vão começar a fazer prova com o formato de Enad, que é uma prova que vocês vão fazer lá no final do curso, e um projeto integrado que vale dois pontos, se eu não me engano, um projeto integrado sobre a liderança do professor de Física, que vai indicar para vocês aí as etapas de resolução desse projeto. Então, metade da nota, cinco pontos, até abril, até metade de abril, é o meu lançamento, é onde vocês têm que buscar a nota, é onde que diz para vocês se vocês vão ter um semestre tranquilo ou não, se não conseguir, tem mais cinco pontos no conjunto aí de prova e projeto integrado. Essa prova A2 é uma prova de um dia só, ela deve acontecer na primeira semana de junho, se eu não estou enganado, mas, novamente, o calendário, depois a gente, quando estiver mais perto, a gente fala dele, deve ser ali no dia 3, que é uma quinta-feira, no dia 3 de junho, é um dia só que você vai fazer essa prova, se a gente tiver ainda no modo virtual, essa prova fica o dia inteiro, basicamente, 12 horas ali para você poder fazer, e aí ela vale três pontos, e o projeto que você vai desenvolver ao longo do semestre, e o professor manda para a gente esses dois pontos, tá bom? Ó, bibliografia básica, pré-cálculo, pré-cálculo, livro da Diva Fleming, que é o cálculo A, mais para a parte de limite, derivada, mas qualquer livro de ensino médio nesse momento pode te ajudar, tá? qualquer um. Tem um livro, deixa eu ver se ele tá aqui ou não, não tá, não tá aqui, tem um livro que eu gosto muito, mas ele não tá aqui, que é o livro do Gelson Iese, o de função do Gelson Iese, aliás, a coleção do Gelson Iese, né, dividida lá em vários, vários segmentos, acho que são uns oito ou nove livros diferentes, seria legal se vocês pudessem ter esse livro também, é bacana, esse conjunto de livros, não vou exigir que vocês tenham nenhum desses livros em mãos, tá? Não precisa comprar livro nenhum, não há nenhuma necessidade de comprar livros, vocês podem acessar a biblioteca da FAM, no caso de dúvidas, buscar algum material, fora os materiais que eu mesmo disponibilizo para vocês, tá bom? o que mais que eu tenho aqui, só. Nossa, esse livro do Guidoriz, toda vez que eu vejo esse nome, eu tenho um AVC, eu tenho traumas desse livro aqui, eu tinha um professor de cálculo, deixa eu parar de compartilhar aqui e voltar para falar com vocês, eu tinha um professor de cálculo, e, deixa eu voltar aqui para o vídeo, voltei, 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 eu tive um professor de cálculo que, ele era famoso na faculdade, porque ele reprovava muita gente, e a fama dele era de ser um professor reprovador de alunos, e ele me reprovou, cara, e eu fui passar, eu fui passar na DP dele, aí passei com 10 na DP, não adiantou nada, passar com 10 na DP, né, mas eu reprovei na matéria dele, mas o que me marca é que ele era conhecido na faculdade, temido na faculdade pelo número de alunos que ele reprovava, aí vem a pergunta para vocês, qual a vantagem do professor ser famoso por isso, me fala? Não é melhor eu ser famoso pelo tanto de alunos que eu ajudo, que eu ensino, que eu mostro que a matemática é possível de se fazer? Então, é chato assim, né, é complicado, e eu tive professor assim, então eu procuro ser exatamente o oposto disso, porque se eu tremo hoje quando eu vejo um livro do Guidoriz e me dá um certo calafrio, por outro lado, eu quero que vocês falem o carinho da matemática aplicada que vocês tiveram, vocês possam encarar o cálculo 1 de uma variável, o cálculo de duas variáveis depois, sem medo nenhum, porque você foi meu aluno, ok? Então, esse é o meu objetivo com vocês. Concordo com a Milena, que a Milena é um ser iluminado, gente, vocês precisam conhecer. não precisa, não precisa, né, Milena, ficar pegando no pé de ninguém, ficar expondo a pessoa, não é? Deixa eu ver, alguém falou que teve uma disciplina de álgebra, não foi comigo não, né, Luan? No semestre passado, em álgebra, até esquisito essa conversa, viu, Luan, porque em álgebra normalmente a gente fala de vetores ali, matrizes, ah lá, ah lá, o Nicolas com medo de logaritmo, o Nicolas, quando eu te falar o que é logaritmo, vai ser da hora. Ah lá, a Milena vai abrir uma palestra, muito bem, eu acendi. Professor, uma pergunta, fala, Aliviano, a gente teve matriz determinante dessas coisas, exatamente, vocês tiveram álgebra, e a aula disso também semestre passado. Professor de física pediu para a gente ter uma calculadora e tals, em matemática teve, vamos usar, né, você teria algum modelo para recomendar? Tenho, Google, calculadora do Google. Quando você tiver no presencial, lá no presencial vale a pena vocês correrem atrás de calculadoras, tá? Eu tenho uma minha aqui, que é uma Cássio, uma Cássiozinha dessas do reino de Camelot, você conhece? Vocês vão encontrar ela baratinho aí. Essa que eu estou usando aqui, eu não gosto. E por que que eu não gosto? Porque eu tive que trocá-la com um aluno, eu dei a minha Cássiozinha para ele e fiquei com a dele. Porque essa aqui tem umas funções que são difíceis de encontrar, então a minha era mais simples. Como ele não sabia usar a calculadora, eu fui e dei a minha para ele e fiquei com a dele. Agora são dois que não sabem usar a calculadora, eu e ele. E aqui precisa pegar o manual, tem que ficar procurando coisas no manual lá. Mas para o básico, para o básico o que a gente vai precisar em matemática dá. Só que a gente está no modo, olha lá, sem calculadoras científicas em casa, não sei usar nenhuma. Não, Milena, deixa uma, separa uma aí. Vai, você saiu aqui do meu lado? Você saiu do meu lado, Milena, caiu, está embaixo agora. Camila está do meu lado aqui. Ah, é verdade, a gente mudou de... Não, tudo bem, é que eu ia tirar o print e não tirei. Olha só, volta aqui. Milena, separa uma e eu vou te ensinar a usar. Ok? Aliás, quem tiver a calculadora, eu ensino vocês a usarem as funções da calculadora que a gente vai precisar aqui em aula. Tá? E aí, na hora do aperto lá na física, se vocês não souberem, correm comigo aqui também, eu vou ajudando vocês. Outra coisa, vocês estão com o computador, com o celular, não estão? Quem está com o celular na mão, eu sugiro baixar um aplicativo de calculadora científica, tá? E aí você tomba, vira o celular na horizontal, aparece a segunda função, que é a maior parte das funções que a gente vai usar na calculadora, tá bom? Vocês vão ver que a calculadora é a simples, quando você está com ela na posição vertical, você vai ver uma calculadora bem simplesinha ali. Quando você vira ela na horizontal, aparecem lá um conjunto de novas funções e são essas novas funções que me interessam. você não tem calculadora e você não vai gastar dinheiro com calculadora se você não tiver dinheiro para comprar. E não é porque o professor de física te pediu, não, tá? E eu estou falando isso, depois ele pode até brigar comigo. Você tem calculadora no aplicativo, você tem calculadora do Google, você só precisa pegar uma calculadora científica na mão, ok? Então, talvez o professor fique dando as dicas ali do uso da calculadora, se você não tiver, não é para você entrar em pânico, tá bom? Basta dar um Google aí, colocar calculadora científica e você vai ver lá que tem várias. Ou até mesmo baixar um aplicativo de calculadora no seu celular, tá? Na própria calculadora do meu celular tem umas funções, já serve? Sim, exatamente, é isso mesmo. As funções tudo louco. É isso mesmo, Patrícia. É com elas que a gente vai trabalhar. Olivia, tudo bem, então? Não se preocupa em gastar dinheiro agora com nada, velho. Com nada. porque não tem muita necessidade de sair na doida e ir comprando livro, comprando calculadora, não, não precisa, tá? Enquanto a gente estiver nesse modo online aqui, você vai poder ter acesso a um universo de informação que tem aí na internet. Quando você for lá para o presencial, aí sim, aí muda a avaliação, aí muda um monte de coisa, tá? Aí ter uma calculadora na mão é bem legal, você não ficar ali boiando, né, você saber o que fazer. E aí eu já nem gosto do aplicativo no celular, não gosto. Porque tem aluno que não usa só o aplicativo no celular, não aprova, né? O cara usa o WhatsApp, vai usando outras coisas aí. Não vocês, porque eu sei que vocês jamais colariam, né? Vocês estão olhando no meu olho aqui, ó, sei que jamais vocês colariam. Jamais, jamais, jamais. Bom, tá muito estranho, né? Eu fico olhando para o lado aqui, quando eu for ver na câmera, parece que o professor é trábico. Olha lá, a Patrícia falou, claro que não. Eu senti a ironia, Patrícia, nesse claro que não, nesse nunca, do Alan, jamais. Porque vocês devem estar dando uma risadinha bem sarcástica aí na casa de vocês, dá para perceber aqui. De longe. Só colei no Enem. Essa é a milênio. Não pense isso de nós, professor. É, eu leio, eu leio através da câmera. Bom, quero saber o seguinte, tem perguntas? até esse momento aqui? Tem muita gente quietinha, né? Tem muita gente tímida aí. Nope. O Lucas está de boa. Alguém tem pergunta? Tem ninguém no Canvas aqui. Sem dúvidas por enquanto. Se viu eu falando sobre as provas? Então, a gente não, né? Eu vou quebrar a avaliação A1 de vocês. Não sei se os professores vão fazer isso ou não. Eu vou quebrar a minha A1 em duas ou três avaliações, tá? Aí, em março, a gente conversa. Março também... Ah, também a gente não tem muito o que fazer, não. De quinta-feira... Perdão. Arrotei aqui, velho. Quinta-feira... Bom, as quintas-feiras a gente está livre de feriado, cara. Tem uma emenda ali, logo no começo de abril. Mas ainda dá... Ainda vejo vocês aqui. Mas vocês não vão pra lugar nenhum, né? A gente está aqui ainda no dia 1 de abril, dia da... Mentira. Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que já dá pra gente... Dá pra gente fazer bastante coisa até lá e marcar com calma depois essas datas de atividade de entrega, tá? Estou chamando de atividade de entrega porque não é uma prova de um dia. Então, sei lá. Eu não vou esperar a Milena faltar pra dar prova naquele dia. Não tem nenhum sentido fazer isso. Então, normalmente, eu deixo um prazo. Eu estendo o prazo de uma semana, duas ali, pra que você possa entregar a lista pra mim. Aí eu corrijo ou via Canvas, se for por lá, ou o PDF. a gente vai corrigindo na mão ali também. Tá bom? Março é meu aniversário. Sem prova em março. É feriado nacional. Vamos confirmar uma coisa aqui, Milena. Olha só. Deixa eu ver. Ah, vai ser um dia antes da minha aula. Vai ser um dia antes da minha aula. Provavelmente é na semana da entrega de notas. Estava até observando algumas coisas aqui sobre isso já. por exemplo, amanhã tem festa na casa do Bruno Araújo. Não sei nem se ele tá aí. Bruno Araújo. Amanhã tem festa lá. Ó, dia nove também aqui, Vitor. Da hora. Que legal. Que legal. Dia dezenove, Lucas. Deixa eu ver se tem alguém do meu mês aqui. O Mauri. Meu mês. Franciele. É do meu mês. A Amanda. É do meu mês. Ah, não acredito. A Andriele. É do meu dia e mês. Segunda aluna. Eu vejo o que tem. O mesmo dia e mês que eu. Acho que não tem ninguém dos que eu falei, né? Bruno Araújo. Amanhã que você faz aniversário, Bruno. 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 Aê, garoto. Já antecipadamente. Então, leva os meus parabéns aí, tá? Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que você... É, alguém... Eu ouvi um som mesmo aí. É o da Camila, né? Que você seja muito, muito, muito feliz, Bruno. De verdade, tá? Bom, turma. É o seguinte. Vamos para o começo da matemática. Deixa eu mostrar pra vocês como é a minha aula. Posso mostrar? Um pouquinho como é a minha aula. Milena, te amo. Vamos aqui no campus, ó. Deixa eu pegar uma folha em branco. Quero mostrar pra vocês mais ou menos como eu trabalho. Pegar aqui. Cadê, cadê, cadê? Acho que tá aqui. Acho que tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, se sai procurando as coisas, não acha. E aí, eu preciso de uma folha em branco, entendeu? Preciso de uma folha em branco. Eu tenho um arquivinho aqui. Deixa eu puxar por aqui. Aqui. Onde ela tá? Primeiro semestre. Cálculo de duas variáveis. Cálculo de duas variáveis. Já era a hora de sair daqui, né? Cálculo de duas variáveis. Vou definir pra vocês o que é uma função já. E a gente já vai sair com essa definição daqui. E aí, eu saio com uma ideia clássica de função. Na semana que vem, aí, efetivamente, a gente começa a paulada das funções, tá? Bom, ó, como é que eu faço? Eu não tenho uma mesa digital aqui. Eu preciso muito fazer números e tudo mais. Então, eu venho aqui, ó, com o meu mousepad e começo a escrever. Então, eu tenho aqui uma canetinha e eu vou lá... Deixa eu só ampliar a tela aqui pra melhorar quem tá com o celular aí. Aí, eu começo aqui, por exemplo, função, tá? Vamos lá, vamos tentar definir o que é uma função. Eu posso escrever assim, com a ponta dos dedos. E aí, parece uma criança de cinco anos escrevendo. Eu posso usar texto, que eu não gosto muito, porque acho que demora, mas... E, às vezes, eu também não sei fazer. Ó. Então, o que me interessa... Professor. Oi, oi, oi. Vocês não estão vendo? Acho que a tela não compartilhou ainda. Mal, foi mal. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Ai, mas era pra estar compartilhado. Vamos tentar de novo. Quem falou comigo no microfone aí? Só pra eu saber. Quem foi que falou comigo? A Camila Araújo. A Camila Araújo. Só pra eu saber quem é. Ó, e agora? E agora? Agora foi, dá pra ver. Foi? Foi? Show. Ah, eu achei que tava o tempo todo compartilhando. Aqui, aqui. Vou aumentar a tela. Ó, então eu tava mostrando pra vocês. Eu vou escrever assim pra vocês, ó. E aí vai ficar parecendo uma criança, né, escrevendo. Assim ou assim. E aí vem os números. E aí o que que eu vou pedir pra vocês? Toda vez que eu tiver aqui na tela, eu vou pedir pra vocês terem calma de eu preencher o que precisa. E aí, eu dou o tempinho depois pra vocês tirarem todos os prints que vocês precisarem. Tá? Então, sei lá, terminei a minha explicação, falei o que eu queria falar, preenchi com continhas, resolvi exercício, isso e aquilo. Aí, eu vou falar pra vocês, ó, gente, agora é hora de dar o print. Aí alguém pode dar um print e jogar no grupo, por exemplo, uma pessoa se responsabiliza por isso aí, ou uma por aula, ou vocês achem a melhor forma, ou cada um salva o seu print, não sei. Como vocês acharem melhor. Mas eu só preciso que você me avise, tá? Porque aí depois eu mudo de página, ó lá, eu vou pra uma outra página, e aí você acha que perdeu tudo e na verdade não perdeu, né? Tá aqui, ó. Aí você fala, professor, volta lá pra eu tirar um print. E aí, você tira o print e depois passa pro seu caderno, ou não passa, ou imprime, sei lá. Aquilo que você quiser fazer, tá bom? Bom, bora lá, ó, eu quero começar, eu quero começar com vocês relembrando algo que é extremamente importante, e que vocês já largaram de mão há muito tempo na matemática, e que é fundamental pra gente lá na frente, lá na frente, lá no cálculo 1, eu já vou te dizer onde também, tá? Eu vou pedir pra você tentar definir pra mim o que que é uma função. função, e a melhor maneira pra definir função é... Tirar isso daqui que ninguém é obrigado, né? E a melhor maneira pra definir o que que é uma função é voltar num tempo em que vocês representavam conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. E aí vocês usavam um diagrama de Venn, que era mais ou menos uma espécie de... Ó, meu mouse sai pulando tudo aqui. Uma espécie de... Eu ia falar círculo, mas não tem nada de círculo aqui, tá mais que um oval, né? E aí você representava aqui um conjunto A. Lembra? Conjunto A, letra maiúscula, representado pelos números 1, 2 e 3. Um outro conjunto chamado de B. Também uma oval aqui, representou, como eu tô muito criativo hoje, os números 4, 5 e 6. E aí, existia uma seta, eu quero saber aí no chat quem é que lembra desse desenho. Cara, faz muitos anos na vida de vocês. Ah lá, o 1 aponta pro 4, o 2 aponta pro 5, o 3 aponta pro 6. Ok? Vou fazer uma outra. Uma outra cor aqui, o vermelho morumbi. Ó, sei lá. 1, 2, nossa aqui, criativo. 1, 2 e 3 aqui de novo. Um outro conjunto B. Opa! Um outro conjunto B com o número 1 e o número 2 aqui. E aí, a setinha vai ser azul de novo. Ó, e aí eu quero o seguinte de vocês. Eu quero que vocês entendam uma coisa. 1, 2, 2. Só mais um desenho, vai. Vou usar um... Essa cor que eu não sei o nome. E aí é legal que vocês vão me... Nossa senhora, essa cor é horrorosa, hein? Vocês vão me falando também se vocês enxergam bem todas essas cores aí. Ou se tanto faz, ou se é melhor usar uma única cor. Tudo é adaptação, tá? E tudo aquilo que vocês me pedirem, eu prometo que eu tento fazer, tá? Opa! Volta aqui. Volta aqui que eu quero a setinha em azul. Aqui. Aqui. Ainda bem que eu não tenho psicotécnico, né, cara? Era pra trabalhar na faculdade, senão eu tava na lama. Aqui. E aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos. Uma pausa aqui rapidinho, antes de voltar aqui. Vem aqui pro Meet. Quero saber se vocês viram lá o desenho, se atrapalhou a cor. Quero saber antes de eu continuar emendando lá, porque eu não vejo mais vocês aqui no chat, tá, galera? Eu não vejo mais. Não tava vendo nada agora, tá? Será o Matheus? Meu PC, desculpe, o CAPS tá ativado. Agora sim. Foi, lembro, lembro, lembro. Ah, legal, vocês estão lembrando. E faz tempo, hein? Primeiro ano do ensino médio. Tô suave, professor. Tudo certo, tranquilo. Muito bom, dá pra ver legal. Tudo certo. Então, show, show. Vou continuar lá. Solta a voz aí pra mim de novo, se vocês estão vendo. Solta a voz. Sim. Beleza, beleza. Ó, a setinha em azul, a setinha em azul diz pra mim que existe uma relação entre o conjunto A e o conjunto B. Em azul, eu tenho uma relação. Essa relação entre esses números, ela pode ser dada por uma fórmula numérica, uma fórmula matemática, ou não. De repente a gente não consegue ver uma fórmula tão imediata assim. Então, a setinha em azul diz pra mim que eu estou relacionando os elementos do meu conjunto A com os elementos do meu conjunto B. Tudo bem? E aí, eu queria que vocês olhassem pra mim esses três modelos. Eu vou chamar isso aqui de um, ou primeiro, vai primeiro, vai. Primeiro, ou primeira, né? Vou chamar de primeira. Segunda e terceira. Que vai ser relação, tá? Primeira, segunda ou terceira relação. Vocês vão responder pra mim algumas perguntas com sim ou não, ok? Vocês vão responder sim ou não. Então, vamos lá. Aqui é a primeira relação. Vamos lá, primeira pergunta. Eu vou escrever aqui com um texto melhor, pra ficar bonitinho aí no print de vocês. E vou mudar aqui também pro prêmio. E vou mudar pra uma fonte média aqui. Ó, vamos lá. Primeira pergunta, primeira pergunta. Todos. Acho que não vai caber aqui. Todos os elementos. Todos. Todos. Essa vai ser a minha primeira pergunta. Todos. Eu consigo voltar lá sim. Todos os elementos do conjunto A foram usados? Responde pra mim. Todos os elementos do conjunto A foram usados aqui na primeira relação? Sim ou não? Então, olha só pro A. Olha só pro A. Todos foram usados? Se você não estiver vendo, eu vou te ajudar aqui. Muito mais. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados? Sim ou não? Na primeira relação? Escreve aí pra mim. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados? Na segunda relação? Sim ou não? Todos os elementos do conjunto A foram utilizados nessa terceira relação? Sim ou não? Responderam? Ok. Segunda pergunta. A chance de eu conseguir fazer igual, cara? É nenhuma. O mesmo tamanho de letra. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados apenas uma. única vez? Segunda pergunta. todos os elementos do conjunto A foram utilizados apenas uma única vez? E aí, pra vocês poderem responder essa pergunta, é simples, ó. Vocês vão olhar se está saindo apenas uma seta do número. Então, vamos lá. Na primeira relação, está saindo uma seta só de cada número do A? Olha aqui na segunda relação. Está saindo uma seta só? Bom, de onde está saindo a seta? Está saindo uma seta só? Na terceira relação, está saindo uma única seta? De onde está saindo a seta? Está saindo uma só? A gente vai poder definir agora o que que é uma função. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui só. A gente vai poder agora definir o que que é uma função. Diz pra mim, onde vocês responderam sim pra essas duas perguntas? Vamos lá. Eu vou colocar meu lápis de novo aqui. E vou usar... Que cor, hein? Vou usar o laranja. A gente respondeu sim pra primeira pergunta, na primeira relação? Todos os elementos do conjunto A foram usados aqui? Cara, eu vejo setas saindo aqui, vejo setas saindo aqui, vejo setas saindo aqui. Sim. Então, quem respondeu sim a primeira vez, acertou. Todos os elementos foram usados na segunda relação? Não, cara. Tem uma seta saindo do 1, tem uma seta saindo do 2, mas não tem uma seta saindo do 3. Então, o 3 não foi usado. Então, aqui é não. Seria uma resposta não pra essa primeira pergunta. Na terceira relação, todos foram usados? Acho que alguém tá querendo chegar aí, né? Calma aí, gente. Calma aí, foi mal. Tem que parar. Toda vez que vocês não ouvem, eu ouço aqui no meu ouvido o MIT me avisando que tem gente querendo entrar. Desculpa ter parado a explicação ali, mas se eu continuo, a pessoa não vê nada. Tá? Foi mal. Foi mal, desculpa. Mas eu tenho que abrir a porta pra pessoa na aula aqui. Solta a voz aí de novo pra mim, se vocês estão vendo, por favor. Sim ou não? Sim. Sim, sim. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Ó, e a última pergunta, a última pergunta não. A primeira pergunta pra última relação. Vamos lá, terceira relação. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados? Bom, o 1 foi, o 2 foi, o 3 não foi. Vamos lá. Não aqui. O 3 não foi utilizado. Ok. Vamos pra segunda pergunta. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados apenas uma única vez? Bom, vamos lá. Bom, uma única seta, uma única seta, uma única seta. Então, sim. Muito bem. Cara, tenta fazer um S com o mouse e com a ponta dos dedos aí, aí você vai ver que não é tão simples. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados apenas uma única vez na segunda relação? Bom, aqui sim, né? Foi usado uma seta só, uma seta só. Aqui não tinha, mas a pergunta não é se tinha ou não, é se saiu uma única seta. É assim. Quem foi usado, foi usado uma vez só. E aqui, na terceira, opa, o 2, beleza, uma seta só, mas olha o 1. Saiu uma seta apontando pro 1, saiu uma seta apontando pro 2. Então, aqui é não, né? Porque, olha, do 1, uma seta apontou pro 1, uma seta, do mesmo número, saiu uma segunda seta. Tá falando que era pra usar uma única vez? O 1 foi usado com 1, o 1 foi usado com 2. Então, não serve. Não é não? Então, bora, vamos definir agora o que é uma função. Das três relações, teve apenas uma, uma, em que a gente respondeu sim pras duas perguntas. E foi exatamente essa primeira aqui. Então, essa primeira relação, eu posso chamar de função. Se eu puder depois determinar a fórmula que une o 1 e o 4, o 2, o 5, o 3, o 6, aí a gente pode até nomear essa função, sei lá, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, não importa. O nome agora é o que menos importa. O que eu preciso é que vocês entendam a definição de função. Então, olha só. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados uma única vez com os elementos do conjunto B. No B não importa, tá? Se sobrasse aqui, não tem importância nenhuma. O importante é sempre olhar pro primeiro conjunto. Saiu uma única seta? Sim. Todos foram usados? Sim. Então, eu tenho a definição de função. Essa relação passa a ser chamada de função. Quando que eu tenho uma função? Quando todos os elementos do primeiro conjunto são utilizados e são utilizados uma única vez. É isso que vai definir pra mim o que é uma função entre dois conjuntos. A relação em que todos os elementos do primeiro conjunto são usados e usados uma única vez. Ok? Tudo bem essa definição pra vocês? Por que que eu começo com essa definição pelo desenho? Porque depois a gente não desenha mais, cara. A gente vai pro gráfico, a gente vai lá pro plano cartesiano, vou falar daqui a pouco pra vocês. E lá no plano cartesiano eu faço as mesmas perguntas pra você. E você não consegue ver isso aqui. Mas se você tiver na mente que eu tenho uma função onde todos os elementos do meu conjunto A são utilizados. Todos. Não sobrou ninguém, tá vendo? E todos foram utilizados uma única vez. Então aqui eu tenho uma função. Não tô definindo ainda se é primeiro, segundo, exponencial, logarítmica, trigonométrica. Eu só quero saber se vocês entenderam o que que é a definição de função. E já vou pedir pra você dar um print da tela. Dá um print da tela. Por favor. Print da tela. E aí passa pro grupo ou copia pra você. Por gentileza. Guarda essa definição de função pra mim. Pelo desenho. Vocês vão ver que você desenha, depois nem aparece mais. Eu só lembro lá no futuro pra vocês que a gente falou dele. Posso tirar? Posso tirar? Alguém escreve aí no chat, por favor, se eu posso ou não. E alguém me avisa na voz aqui. Sim. Aí. Um askzinho aqui pra voltar lá. Cadê vocês? Vamos criar um comando? Vamos criar um comando pra aquele aluno que... Tá prestando atenção na aula? Vamos. O que a gente vai pegar que não tá prestando atenção. Da seguinte maneira, ó. Toda vez que eu perguntar pra vocês na aula. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Vocês vão responder pra mim uma fruta. Vocês vão responder sim ou não. Vocês vão responder com uma fruta. Ok? Vamos lá, então. Vocês entenderam? Muito bom. Por quê? Porque aí a pessoa que não tá prestando atenção, ela vai olhar o chat. Vai falar. O que que tá acontecendo? O que que eu perdi? O que que eu perdi? Eu só pisquei aqui um pouquinho. Tô lendo pêssego. Uva. O que que esse cara tá falando? Tomate. O que que é pra fazer? É salada? O que que é? O que que eu perdi? Então a pessoa que se ligar na aula, ela vai ter que responder pra mim uma fruta. Combinado? Se a pessoa não responder nada, porque ela não tem a menor ideia do que tá acontecendo na aula. E dependendo da fruta, eu vou ter que fazer uma análise psicológica da pessoa. Tá bom? Eu não vou nem falar que colocou banana essa hora da noite. Ou sei lá, tem uns que vem com pitaia, tem uns caras que vem com umas frutas bem esquisitas aí. Mas vamos lá, bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Não lembra, hein? Cevada é fruta? Uma boa pergunta. Acho que não, viu, cara? Deixa quieto. Fruta do Conde. Fruta do Conde. Boa. Fruta do Conde também é esquisito, né? Bom. Não, eu sei, Patrícia. Essa é a ideia. Quando você começar a ver... Cara, eu começo a falar alto, o Jack Daniels pula da cadeira aqui. Jack Daniels tá dormindo aqui. Outra hora eu vou apresentar pra vocês. Assim que ele começar a latir, vamos desesperar aqui. Bom, vai ser legal. Vai ser legal ver quem tá prestando atenção na aula ou não. Todo mundo respondeu, velho? Tem gente que não tá nem respondendo pra mim aqui. Eu não sei se a pessoa tá aí. Ó, não precisa colocar, logar e sair pra assistir a novela. Não tem essa. Tá bom? Não precisa nem logar, velho. Só dá um sinal de vida que você tá aí pra mim. Irmã, eu quero saber se tudo bem a definição de função. Rolou a definição de função pra vocês? Vocês lembraram? Vou colocar o nome do meu peixe de Red Label. Boa. O Jack Daniels teve um filhotinho com a Janice Joplin. Que é a minha cadelinha que já já vai aparecer aqui fazendo barulho também. E aí eles tiveram um neném. E eu batizei o neném de Black Label. E aí eu doei o Black Label pra... Dei de presente pra minha sobrinha não tá aqui comigo. E o bichinho de estimação deles chama-se Cafezinho. E tinha um macaco que chamava Caputino. A qualquer dia a gente leva eles na adega. Que fofo. Bom. Definição de função pelo desenho. Tudo bem? Vocês colocaram o nome da fruta ali. Que sim. Então. É bom que fique gravado isso. Porque daqui a pouco eu vou perguntar de novo pra vocês. Vocês vão... Eu não sabia. Vamos lá. Vamos compartilhar de novo lá. Que eu quero continuar por um outro caminho agora. Presta atenção de novo no tio aqui, hein? Não desanima aí não. Bora. Tô compartilhando de novo aqui. Confere. Sim ou não? Sim. Aí, valeu. 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 Obrigado. Ó. Já printaram tudo. Eu vou subir aqui. Se precisar printar de novo, me avisa que tá aqui em cima. Ó. Presta atenção agora. Vou mudar um pouco o foco aqui. Meu conjunto A, que era o primeiro conjunto para o qual eu olhava. Lembra? É só aqui que eu oro. Meu conjunto B recebe os apontamentos que vieram lá do meu conjunto A. Ok? Ó. Meu Deus. Uma travada nos dedos aqui. Não se preocupa em ficar pensando em que fórmula que eu usei pra cair aqui, pra ligar os caras, que não é essa a intenção ainda, tá? Eu ainda preciso só definir algumas coisinhas com vocês. Presta atenção mais uma vez um pouquinho aqui no tio. Ó. Então, agora meu 1 aponta pro 3. Meu 2 aponta pro 4. Ó. Não tô deixando ninguém sobrar. Vou colocar um A mais aqui no B. Só pra você ver que não é o B que importa. Não é ele que importa. Tá bom? O que importa é o A. É. Todos do A foram usados. Todos do A foram usados uma única vez. Então, eu posso dizer que essa relação que tá aqui em azul, essa relação tá fácil, né? Ó. Do 1 pro 3, do 2 pro 4, era só somar 2, ó. Se eu somo 2, eu consigo chegar no elemento que tá aqui no conjunto B. Essa foi a relação numérica, caso vocês quisessem pensar ou descobrir qual era a relação. Então, essa relação passa a ser chamada de função. Função. Eu vou escrever ela no português aqui. Função definida. Caraca, eu devia ter usado aquele outro texto lá, né? Não, eu vou usar outro texto. Senão vai demorar muito. A frase é grande. Vocês não precisam ver uma criança de 2 anos escrevendo na tela, né? Eu já tenho o tamanho de uma criança de 2 anos. Agora, ficar escrevendo igual a uma criança de 2 anos fica difícil. Vamos lá. Quem não escreveu em branco, aí ninguém enxerga. Escreveu em vermelho. Ó. Atenção no tio aqui. Função. Atenção no tio. Eu posso trocar isso? Eu posso trocar por símbolos matemáticos, né? Pra não ficar escrevendo tudo na forma da língua portuguesa. Aí eu escrevo assim, ó. F, minúsculo, dois pontos. Dois pontos de A em B. Ó. Do A apontando pro B. Ok? Uma bela tatu, hein? Não sei quem que lembra dessa forma de escrever ou não, mas o Fzinho representa a função, dois pontos, de A em B. Nessa ordem. Então, A é o meu primeiro conjunto, B é o meu segundo conjunto. Ok? O que mais que eu posso falar daqui, ó? Os elementos do meu conjunto A é o que a gente vai chamar daqui pra frente de domínio. Ai, professora, eu não gosto dessas coisas de domínio. Ai, eu não lembro. Domínio. E do lado DK, o 3 e o 4. Vou fazer um outro conjuntinho aqui dentro, ó. É o que a gente chama de imagem. Imagem. Ah, a imagem porque recebeu a seta, né, mestre? Exatamente, gênio. Pequeno gafanho outro. É isso. E o 5? O 5 faz parte do conjunto B. Então, todo o conjunto B, todo o conjunto B, é o que a gente chama de contradomínio. Ah, entendi, professor. Domínio de um lado contra domínio do outro. Beleza. E quem é a imagem? Imagem é quem tá recebendo a seta. Ah, tá. Mas espera um pouquinho. Eita, o que que eu escrevi ali? Domini... Tá, que uspa, viu, mano? Milena atrapalhando aqui, ó. Ó, aqui, 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 contradomínio. Aí chega o momento que o cara começa a escrever em branco. Aí eu falo pra você, gente, para tudo, vamos embora, chega, porque tá faltando álcool nesse corpo aqui. Ó, contradomínio. Então, domínio é todo o meu conjunto A, concorda? Todo o meu conjunto A, porque ele tem que ser usado inteiro. Contradomínio é todo o meu conjunto B. É quem recebe as setas. Agora, é, aliás, é quem recebe as setas não. Vamos melhorar a frase. É pra onde a seta aponta. Tá bom assim? É pra onde a seta tá apontando. Agora, quem recebeu a seta, que foi o 3 e o 4, aí eles fazem parte da minha imagem. Tá bom? O 5 não é imagem. O 5 não recebeu seta. Mas ele faz parte do contradomínio. Ele tá no segundo conjunto. Pode sobrar alguém aqui? Não. Se sobrar alguém aqui, não é função. Simples assim. Esses nomes vocês vão ouvir por muito tempo. Muito e muito, muito tempo. Por hora, se você decorar que o domínio são todos os elementos do primeiro conjunto, e a imagem é quem recebe a seta, eu já tô mais que feliz, mas muito mais que feliz, tá? Bom, daqui pra frente, pra facilitar a nossa vida e a gente não precisar mais ficar desenhando, o meu conjunto A daqui pra frente será chamado, todos os meus elementos do conjunto A daqui pra frente receberão o nome de uma letra do alfabeto latino, X. Todos os meus elementos do conjunto A são os meus elementos X daqui pra frente. Todos os meus elementos de B receberão o nome de Y. Tem hora que vocês misturam, é um tal de, saiu, X, Y. Não existe X, Y. Ou é X ou é Y. Então, todos os meus elementos de A, X. Todos os meus elementos de B e Y. Então, a minha função, a minha função daqui pra frente, como é que vai ser, então? Um X aponta... Ah, quando vocês descobrirem que no plano cartesiano é tão facinho de fazer isso lá, e vocês às vezes se perdem. Basta eu ter um X apontando pra um determinado Y. Ok? Povo, deixa eu falar com vocês, dá um print, dá aquele print maroto aí, vai, dá aquele print gostosão. Aí, tô louco pra tirar uma selfie, cara, com essas minhas telas aqui e mandar o grupo aí de vocês. Vai lá, tira um print. Oi? Deixa eu falar com vocês. Deixa eu falar aqui olhando pra vocês agora. Mano... É... Tá lá, tá lá, os caras falando de BBB, né? Ó... Nada ali que tá acontecendo no chat. Mas vamos lá. Vocês entenderam esse comecinho? Vocês entenderam que o que eu tenho que estudar... Gente, eu tenho que estudar isso por um ano e meio aqui na faculdade. Um ano e meio estudando isso na faculdade, velho. Um ano e meio estudando as relações entre um conjunto A e um conjunto B. Tô fazendo na ordem certa? Na câmera aqui pra mim, tá na ordem certa. Conjunto A e conjunto B. Eu vou ter setinhas ligando os elementos do meu conjunto A no conjunto B. O que que acontece daí pra frente? Vou dar um exemplo do cálculo diferencial lá no final do semestre de vocês ou lá no semestre que vem. Eu faço uma pergunta pra vocês assim. Qual é o limite da função x ao quadrado mais x menos 5 quando x tende a 4? Ai, meu Deus, eu não sei fazer limite. Cara, sabe a pergunta que eu tô fazendo pra vocês? É simples. Qual é o valor de y para o qual esse x igual a 4 tá apontando? É isso. É isso, velho. Toda essa matemática que a gente vai fazer aqui nesse semestre, toda a matemática que a gente vai fazer nesse semestre, nada mais é do que enxergar o que tá acontecendo do x pro y, ok? Como é que acontece essa ligação de um pro outro? E aí tem uma frase legal de um aluno meu, que ele tava tão revoltado com a matemática que ele soltou a seguinte frase. Presta atenção, ó. Eu falo pra vocês que as funções nada mais são do que essas relações entre os dois conjuntos, em que todos os elementos do primeiro são usados, e são usados uma única vez com os elementos do segundo conjunto, certo? E que cada função do primeiro grau, a função quadrática, a função exponencial, elas indicam pra mim um comportamento diferente do x. Eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Em cada função, o x assume um comportamento diferente, certo? Aí um aluno mirando pra mim e fala assim, ah, Jefferson, eu não tô aqui pra estudar psicologia. Se eu quisesse estudar comportamento de x, eu ia fazer psicologia, não ia fazer matemática. É um gênio, é um gênio, é um gênio. Foi aprovado por cinco anos seguintos comigo, tá? Sei lá, o que esse cara tá fazendo da vida hoje. Ele falou que ele não queria, ele não queria analisar comportamento de nada, porque ele não tá fazendo psicologia. Aquele maldito. Deve tá preso. Bom, vamos lá, vamos voltar lá, vamos voltar lá. Vamos voltar lá que tem coisa bacana pra fazer. Vem comigo aqui, ó. Fala pra mim o que vocês estão vendo. Fala aí. Dá pra ver. Já tiraram o print, né? Bom, presta atenção agora, presta atenção um pouquinho, um pouquinho mais. Deixa eu mudar de página aqui, que eu acho que não cabe mais. Presta atenção aqui um pouquinho. Ó, deixa eu aumentar de novo aqui. Vou usar um preto agora, o Jack Denus já tá me olhando aqui. Ó, o Jack Denus me avisa quando a aula tá acabando. Eu vou chamar de f de x, a função que acontece de x pra y. F de x também pode ser conhecido aí na quebrada de vocês como y. F de x, ou função aplicada em x, também é chamada de y. Ok? O que que vem a ser uma função de primeiro grau? Uma função de primeiro grau é uma função em que o y recebe, ele é apontado da seguinte maneira. Pega um número qualquer aí, chama de a, multiplica ele pelo x, soma com b. Óbvio que não vai ficar nessa explicação, né? A partir da semana que vem a gente só fala dela. Olha, eu posso ter um segundo y aqui, ou um outro y, em que o x muda de comportamento. Ó, olha agora, olha agora. Aqui eu vou colocar a primeira potência só pra forçar a mão. Aqui eu vou colocar a segunda potência, ó. Lembram dessa? Ó, o b que tava ali sozinho agora tá acompanhado de x, e vai aparecer mais uma letra aqui. E essas letras a e b e c, a gente vai trocar por números depois. Então aqui eu tenho x à primeira potência, x à segunda potência. Aqui eu tenho um x, um expoente. Eita, nós. Aqui eu vou ter um x. Como, sei lá, posso colocar o x como a base de um logaritmo. Um logaritmando, vai. O x como um logaritmando numa determinada base A aqui, por exemplo. Olha lá. Eu posso ter um x como resultado de uma função trigonométrica, sei lá, um arco trigonométrico, ó. O seno de x. Olha lá. Isso aqui eu tenho cinco funções que são, exemplos, né, de cinco funções que são as cinco funções que nós estudaremos. Então eu tenho aqui um x à primeira. Essa aqui é a que a gente vai chamar de função do primeiro grau, tá? Eu não vou colocar função na frente de todos, não. Mas o que que acontece aqui, ó. Tem uma formulinha. É a formulinha que dá o desenho da função do primeiro grau, que indica a função do primeiro grau pra mim. Se vocês quiserem, eu dou um exemplo de aplicação. Posso dar, vai. Por exemplo, por exemplo, por exemplo... Nossa, antigamente tinha muito disso. Mas vamos ver se... Vamos ver... Celular, celular de vocês. Celular pós-pago. Celular pós-pago. Você paga uma franquia, não paga? Você deve pagar um valor fixo, valor fixo de franquia, e deve pagar um valor que varia de acordo com o número de ligações, ou acessos, ou dados que você gasta. Aqui representa bem o que que é uma função do primeiro grau. Esse valor fixo aqui seria o valor de franquia que você paga. Valor fixo, e a partir dali, se você ultrapassar esse valor, sei lá, você vai pagar um valor variável que é de acordo com o tanto que você ultrapassar, sei lá. Normalmente eu dou exemplo de taxa nessa hora aqui, né? Mas é que vocês nem usam mais taxa. Hoje tem aplicativo, né? No aplicativo você paga um valor por ter entrado no carro, não é isso? Se você fizer uma distância curta, você paga um valor, aí não importa essa distância curta, é sempre o mesmo valor, e aí você tem também um valor que varia de acordo com a quilometragem que você usa. Aqui vai ser um exemplo de função do primeiro grau. Um exemplo de função do segundo grau. Olha lá, mudou o comportamento do X, ó. Ele agora está segundo a potência, ele também está a primeira. Só que aqui ele está a segunda. Aqui, por exemplo, a gente pode pensar no projeto integrador de vocês. Você deve ter conversado com o professor de física, né? Vocês vão fazer um lançador oblíquo, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, é um lançador oblíquo que vocês vão fazer. Se vocês não sabem ainda, o professor deve falar com vocês. O que faz o lançador oblíquo? Ele lança alguma coisa e vai ter esse comportamento aqui, ó. Olha lá o desenho. Lembra desse desenho? Olha lá. Ou você tem um jogador de basquete que vai lançar uma bola em direção a uma cesta. Ou você tem um movimento balístico. Sei lá. Ou você quer jogar um papelzinho na cabeça do coleguinha que está lá na primeira carteira. Olha lá. Está vendo? Então, fez esse movimento, aí a gente tem um exemplo de uma função quadrática ou uma função aí do segundo grau. Se vocês quiserem pensar numa curva, falando um pouco mais sério agora, uma curva de casos da Covid, por exemplo, ela parece que faz esse movimento, né? Ela começa pequena, de repente ela assume um valor alto, aí ela deu uma caída, né? E aí ela volta a crescer de novo. Aqui uma curva de exponencial. O seu x agora, ele é um expoente. Então, aqui eu tenho uma tal de função exponencial. Seu x é expoente. Um exemplo de função exponencial pode ser dada pelo número de óbitos aqui na Covid. Durante a pandemia. O número de mortes, ela não caiu nunca, né? Não caiu. E o número de mortes não seguiu uma linha crescente. Ah, morre a mesma quantidade de pessoas todo dia. Não, velho. Um exemplo desse desenho aqui, o exponencial, é uma curva assim, ó. Começa com um número pequeno de óbitos, quando você vai ver, o número faz isso. E cresce rapidamente no período do tempo. Uma função logarítmica. Logarítmica. O logarítmico a gente usa muito, sei lá, né? É, trabalhar com... Escala Richter, por exemplo. Que trabalha com... Caraca, como é que eu vou escrever logarítmica aqui? O tanto... Eita, o mouse tá pulando, mano. Logarítmica. Escala Richter, por exemplo. Ó, o desenho do log, por exemplo, já faz um movimento diferente, ó. Ele já é alguma coisa... Vou fazer com o lado correto aqui. Ele já é alguma coisa assim, ó. É uma curva aqui que vai crescendo, mas ela acentua mais rapidamente aqui, pro lado. É como se fosse um inverso dessa, um oposto dessa aqui, tá? E, por fim, uma trigonométrica. Eu trouxe seno aqui. Então, comportamento... Eu tô falando de desenho aqui, pra explicar a diferença entre elas. E desenho a gente pode falar num outro momento, quando falar de... 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 Escrever a palavra completa pra quem vai tirar print aí, né? Quando a gente for falar de plano cartesiano, representação gráfica, tá? Trigonométrica, por exemplo... Quem já estudou um pouquinho mais aí? Lembra da senoide? Quem estudou um pouco mais de física aí? Corrente alternada, corrente contínua, essas coisas? Ó, tem uma curva em formato de S aqui. Eita, nós. Uma curva em formato de S aqui, por exemplo, que é uma senoide. E representa aqui uma função, desenho de uma função trigonométrica. Quem que ficou faltando? A do primeiro grau, né? A do primeiro grau, ela cresce sem fazer curvas. Uma grande reta. O que a gente vai fazer aqui, ao longo desse um ano e meio, é justamente brincar com esses movimentos, esses cinco movimentos aqui, essas cinco relações que acontecem entre o X e o Y. Eu vou estar sempre tentando encontrar um Y proveniente dessa relação que acontece aqui no X. Vai ter algum momento aí no curso de vocês que a gente vai misturar esses caras. Outras matérias vão usar esses desenhos, vão usar essas funções. Quer ver um exemplo? Vocês lembram de uma fórmula da física, a fórmula do Sovete na física? Fórmula do movimento retilíneo, lembra? 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 Sim, mestre. Não é assim, ó. É a fórmula do espaço, né? Função horária do espaço. Olha lá. S igual a S0, um SVT. A gente chama de fórmula do Sovete. Olha lá. Eu vou falar disso na aula de função do primeiro grau, mas as duas dizem exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O S0 faz o papel desse B aqui, ó. O VT faz o papel do meu AX. O meu AX, A vezes X, faz o papel do VT. Mas isso lá na hora eu falo pra vocês. É assim. Dá aquele print gostoso aí, galera. Dá aquele print, por favor. Dá o print pra mim. Dá o print, dá o print. Por favor. Aí, foi. Uma coisa importante aqui, deixar bem claro pra vocês. Deixa eu voltar pra cá. Vou parar de compartilhar. Ó, uma coisa que eu quero deixar muito claro. Eu não vou dar aula de física. Não vou ficar me metendo a dar aula de física, conceitos de física. Não é por aí. Mas eu quero que vocês consigam entender que há uma ligação entre as disciplinas. Consegue mostrar pra vocês algumas das aplicações dentro da própria engenharia nessas funções que a gente vai fazer. Esse vai ser o nosso papel aqui. Tá bom? Eu não quero continuar. Eu acho que é coisa demais pro meu primeiro dia aqui. Eu tô com medo de vocês irem lá trancar matrícula. Quem é que vai voltar semana que vem? Só pra eu saber. Quem é que volta? Volta porque é obrigado, né? Volta porque vocês estão pagando. Ninguém vai voltar porque quer, não. O quê? Ah, não. Vem aí, apostam. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês viram como que vai ser? Como que vai rolar essa aula? É óbvio que eu não vou ficar falando de todas as funções ao mesmo tempo em todas as aulas. Não tem nem porquê, tá? Mas, é... Eu quero saber se eu conseguir atingir a maioria de vocês. Quem já sabia muito se entrou alguma novidade? E quem já... Quem sabia pouco se tá à vontade pra gente poder começar? Vou ter que banhar hoje. Ah, é a pergunta? Pode ser no sábado mesmo. Milena, posso falar coisa pra você? no fundo do meu coração por mais milenas nesse planeta? Banho é anual. Pra mim tá ótimo, tá tranquilo. Quem tava com medo? Quem tava com medo aí? Gostei dos exemplos, tá tranquilo até aqui. Sei o básico, mas vamos seguir. Tá suave. Ó, a Camila. A Camila tava com medo, a Patrícia, o Bruno. Dá pra gente começar? É uma linguagem que vocês entendem? Dá pra gente ir assim? Viram a definição de função? É algo novo, cara, pra muita gente. É algo novo pra muita gente. Vocês passaram por isso numa fase da vida de vocês que vocês nem queriam fazer engenharia. Vocês não estavam nem aí pra... pensando... Vocês estavam com... no ensino médio, cara. Vocês queriam outras coisas lá no ensino médio. Vocês eram adolescentes. Eu tava achando o que seria alguma coisa mais diabólica, acho que ele quis dizer ali, né? Aqui tá ok. Vamos ver em prova. Não, não pense em prova não, Vinícius. A prova não. A prova eu peço pra vocês virem de fralda tudo no dia. Pelo contrário, no ensino médio eu tava pensando em fazer engenharia. Ah, que legal. Patrícia já tava pensando. Aí veio pra química. Mas você veio pra química por causa do Breaking Bad, que era pra fazer drogas, essas coisas? Não, você viu com outro objetivo. Ah tá, acertei. É lá de primeira. Não é assim, fala que vocês estão fazendo química. A primeira coisa que pensa, pô, esses caras vão fazer droga pra gente vender. E é tão importante a química, né, velho? O pessoal tá se ligando agora, né? Bom, eu vou começar... Eu fiquei traumatizado com a aula de física, mas agora eu fiquei mais calmo. Eu sou o seu rivotril, então, Camilo. As drogas são bonas. Muito bom. Cara, vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Acho que vai ser legal pra caramba as nossas quintas-feiras. Vai dar pra gente se divertir. Ó, eu não sei. Eu não sei lecionar. Eu não sei lecionar se eu não abrir um sorriso durante a noite. Cara, eu não consigo. Não consigo. Ah lá. Gastronomia tem o benefício da comida. Gente da química, boa. Essas parcerias aqui são legais. Ó, eu vou começar a me despedir de vocês. Normalmente a minha aula não acaba esse horário, tá? A minha aula vai até umas 15 pras 10 ali estourando. 20 pras 10 acho que é um bom momento porque a gente não tem intervalo, né? A gente não para pra fazer intervalo. E a noite não tem como parar pra fazer intervalo, né, velho? Se você tiver com muita fome, cara, já vai jantando, pega seu celular, come alguma coisa, mas eu não posso parar e esperar que você volte depois animadão pra segunda parte da aula, né? Não dá. Luan, estuda, Luan. Estuda, meu filho. Vai precisar. Turma, quero saber se vocês gostaram, se eu posso me despedir de vocês. Semana que vem, eu vou deixar o material aqui no Canvas, eu quero que vocês comecem a folhear. E outra coisa, ó, vamos fazer, ó, cadê o povo que estava reclamando da física aí? Cadê? Vou dar uma dica pra vocês pra dar certo, ó. Presta atenção no professor aqui, rapidão. se antecipa, se antecipa. Se você não entendeu nada na aula de física, por algum motivo, se antecipa ao professor. Se você não entendeu nada da minha aula de matemática, se antecipa a mim também. A semana que vem, eu vou dar aula pra vocês sobre função do primeiro grau e as aplicações da função do primeiro grau. Talvez eu esbarre na função do segundo grau. Talvez. Tá? E aí, o que você tem como missão, então, nessa semana? De hoje até a próxima quinta-feira. Você tem a obrigação de tentar estudar, ver um vídeo no YouTube, buscar algum livro, buscar seus cadernos lá no passado, conversar com seu filho, seu namorado, seu irmão que está lá no ensino médio, não sei. Se antecipa a minha aula. Então, se você sabe que você vai estudar função do primeiro grau e função do segundo grau na minha próxima aula, eu não estou prometendo que eu chego na função do segundo, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês estudem, leiam, meia hora que seja, meia hora que seja durante essa semana. Mas antes da minha aula. Pode ser? Antes da minha aula. Por quê? Se você não entendeu nada da minha aula hoje, e se você chegar na semana que vem sem ter estudado nada e não entender de novo, vai virar uma bola de neve isso aí. E se virar uma bola de neve, já era, cara. Você não tem como recuperar. Essa falta de entendimento vai acabar te atropelando. Então, se você sabe que você vai ter um determinado conteúdo em física, vocês devem ter visto o plano de ensino do professor de física também. Então, se o medo de vocês estiver na física, e eu não estou sendo antiético falando isso aqui na gravação, mas é mais uma dica de ensino para vocês, podia ser a minha matéria. Esquece física, vai. Vamos ficar só com a minha matéria. Se você está com problema com a minha matéria, se antecipa. Se antecipa. O que vai acontecer na minha aula na semana que vem? Você pode não entender nada daquela meia hora de leitura, ou daquele vídeo de 20 minutos lá que você vai assistir. Mas quando eu chegar aqui e começar a falar da matéria, você vai despertar algumas coisas que você viu na sua leitura ou no vídeo que você assistiu. Ok? E isso vai ser excelente para você. Vai te dar um pouco mais de segurança e não vai perder uma noite inteira. Se acontecer de novo de você não entender a matéria, aí são dois vídeos que você vai ter que assistir. O da aula passada e o da aula futura. Sempre se antecipando ao professor. Tá bom? Posso começar a me despedir aqui? Eu vou terminar a gravação. Vou encerrar a gravação. Estou encerrando a gravação aqui. Aí eu posso conversar com vocês.